Olá meu povo lindo do canal, a culpa é dos astros, sou Martina Bouchakov e estou aqui para trazer recado da espiritualidade para você, que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, bora aqui? Essa leitura ela é atemporal, não vai servir para todo mundo, mas para a grande maioria do coletivo de Virgem, vai fazer sentido especialmente nas próximas 72 horas, tá? Vamos aqui ver o que nós temos para Virgem. Quero lembrar vocês que a alfareia da coletiva é o seu Oxu do Ouro, o link está aí abaixo, para você participar, Virgem. Abrimos aqui com oito de copas, eu vejo você deixando experiências para trás. Experiências que você já gostou, você gostou de experienciá-las, você amou até, pode se referir a alguém, mas eu vejo agora você deixando um passado para trás, ou deixando algo para o passado, tá? Algo que machucou você, algo que de alguma forma trouxe um sentimento de deslealdade, de inadequação. E aqui é uma decisão assim, poxa, eu fiz tanto por essa situação, eu fiz tanto por essa pessoa, e agora, como não houve reciprocidade, eu estou deixando para trás. Então, muitos virginianos vão deixar algo assim, que já foi importante para você, ou já foi mais importante, você deixa para trás. Aqui, eu vejo você na energia aqui da sacerdotisa, eu vejo um amadurecimento, eu vejo que você não vai fazer isso de casa, vamos dizer assim, de um dia para o outro. Existe aqui uma construção de pensamento para que essa atitude venha a acontecer. Tem uma construção de pensamento aqui. Aqui, sabe o set de pausa aqui? Mostra que você, agora que é uma condição muito melhor para você. Uma condição em que você não tenha que se adequar a nada, nem a ninguém, para fazer parte de um sistema, de um relacionamento, de uma relação, de um trabalho. Você quer a sua individualidade, você quer ser valorizada, valorizado pelo que você é. E aqui, porque você está na fase assim de, agora eu quero construir. Eu não quero mais nada parado na minha vida e eu não quero destruição. Agora eu quero construção na minha vida. Eu quero acumular, eu quero construir, eu quero solidez, seja nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações amorosas, de amizade, ou eu quero um trabalho fixo, ou eu quero um trabalho... Se você está trabalhando em casa, você também está querendo colocar um negócio fora de casa, ou levar para fora de casa alguma coisa, um escritório, alguma coisa. abrimos aqui com os amantes, vamos ver que a energia vem no seguinte. Muito cuidado para alguns aqui não se envolverem em triângulos amorosos, tá? É só um cuidado que vocês devem ter. Mas a grande maioria aqui eu vejo vocês buscando pessoas com valores próximos aos seus para se relacionar. Pessoas que somem, que possam somar a você. Você não vai querer qualquer tipo de pessoa. Pode ser que alguns agora descartem crushes, paqueras, algumas coisas assim no sentido, que não está acrescentando e você fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas o que eu percebo aqui é que a pessoa, essa pessoa que tem valores, personalidade, até caráter, parecido com o seu, princípios, parecidos com os seus, essa pessoa está chegando muito rápido aqui na sua vida, tá? Essa pessoa já está sozinha. Aqui, ó, vem a falar. Olha o louco aqui. Ela é uma pessoa que ela não... não tem ninguém, tá? Então, por isso que você pode se atrapalhar aqui com uma outra pessoa, porque é outra pessoa que tem alguém. Então, essa pessoa que tem alguém, ela não é pra ficar na sua vida. A pessoa que é pra ficar na sua vida, ela está livre, ela está liberta de relacionamento. Ela não tem dúvidas, tá? Ela não tem um passado pra ficar presa. Mas essa pessoa chega rápido aqui. Você só precisa ter discernimento aqui com essa alta sacerdotisa pra se aprofundar mais na vida dessas pessoas pra saber quem é quem, quem fica e quem sai aqui na sua vida, tá? Porque essa nova pessoa que chega aqui, você consegue com ela um 10 de ouros, né? Não é pra todo mundo aqui, esse 10 de ouros. Mas aqui eu vejo uma alegria, uma satisfação. É como se eu tivesse ganhado aqui na Mega Sena. É uma pessoa muito especial que chega pra você. Então, não só a Mega Sena no sentido de que a pessoa tem dinheiro. Eu estou vendo aqui, é uma pessoa que tem dinheiro, tem patrimônio, tá? Mas a questão não é essa. A Mega Sena que eu falo assim que é uma pessoa abençoada pra você. Aqui no fundo do março eu tenho uma rainha de paus. Agora a sua autoestima está voltando, você se recuperando, você sabendo agora o que você quer e o que você não quer pra sua vida. É importante a gente saber o que quer, mas é muito mais importante a gente saber o que não quer. E aqui você toma uma atitude em relação a algo que você não quer. Já gostei, já me empenhei, já me dediquei, mas agora isso não serve mais pra mim. Ou essa pessoa não serve mais pra mim. Então, você deixa pra trás e você segue uma nova estrada aí, seja amorosa ou não, tá? Vem aí. Vou pegar aqui o Baralho Cigano. Lembro que o curso de Baralho Cigano ainda está em promo, tá? Até o dia 30, agora de maio. De 257 para 97. 30 de maio não, 31. Então, aproveite e logo se inscreva que você ganha outro curso, que é o curso do Baralho da Vovó Cigano. Então, vamos aqui. Virgem. Vamos ver mais um recado que a espiritualidade quer mandar pra você. Qual o seu momento de vida? Ou é o conselho? Vamos ver aqui. E todo mundo já está inscrito na oferenda seu eixo do ouro. Se você quer ver transformações na sua vida financeira, você precisa fazer diferente. Você precisa trabalhar na espiritualidade. Como eu sempre digo, as pessoas ricas e milionárias, elas trabalham a sua espiritualidade. Seja em que religião for. Seja até em seitas. Seja na maçonaria, não importa. Mas é trabalhado, tá? Então, tem guardiões cuidando do patrimônio dessas pessoas e da abertura dos caminhos. Então, seu eixo do ouro. Se você quiser essa conexão, vai ser dia 7 de junho agora. Então, clique no link abaixo e faça logo sua inscrição, que o valor é simbólico. Então, vamos ver aqui. Pois então, virgem. Realmente tem alguém chegando aqui pra sua vida, tá? Mas alguém para um relacionamento sério. Essa pessoa que ela está livre e descompromissada, tá? Ela pode ter compromisso com você. Entende? Aqui tem um cigano, mas independentemente do gênero aqui, você pega como uma pessoa nova que chega aqui ou uma pessoa. Essa pessoa que construiu família, ela quer alicerce, ela não é de oba-oba, tá? Aqui também fala que, pra muitos de vocês, olha aqui o que tem aqui, ó, nos caminhos de vocês, ó. Cobra, inveja, traição. Mas aqui, aqui é o eixo, é a carta do eixo, a carta número 1, que é o cavaleiro abrindo os seus caminhos aqui, tá? Tirando tudo isso aqui dos seus caminhos. Olha a cobra aqui, tá? Essa cobra aqui, você vê que ela está enrolada. É enrolando sua vida, é atrapalhando, trazendo atrapalhas para a sua vida, ok? Essa fase de confusão sentimental que você está passando, ela termina. Tem uma novidade chegando aí para o seu coração, né? É uma novidade aqui. Se for uma pessoa do passado, é uma pessoa que vem renovada. Mas para a grande maioria, é gente nova mesmo, tá? É um amor novo mesmo aqui, ok? E aqui também, o que eu vejo? Muitos virginianos aqui chegando em casa muito cansados, que isso, virgem? Tá chegando em casa, assim, muito cansado, né? Olha, fala sobre um cansaço aqui, pede para descansar, tá? Ficar mais tempo em casa, priorizar o tempo mais em casa para descanso. Descansar realmente, ok? Gente, gratidão. Faz sua inscrição aqui na oferenda Seixo do Ouro. Não perde tempo, né? Porque o inimigo some com o dinheiro. Arranja coisa para quebrar, justamente para você não se inscrever e não prosperar, tá? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.